Olá, confira agora as principais informações de hoje, aqui na TV do jornal Alô Brasília, direto da redação. Uma pesquisa realizada pelo Ibope e divulgada nesta semana, mostra que o anúncio da doença da ministra Dilma Rousseff que está em tratamento contra um câncer linfático foi um dos assuntos mais lembrados pela população brasileira nas últimas semanas, do que até mesmo a pré-candidatura dela à presidência da república. A doença de Dilma só foi menos lembrada do que as notícias sobre a crise econômica internacional e o lançamento do Programa Nacional do Grecimento. O Ministério da Saúde confirmou na tarde de ontem mais dois casos da gripe suína, um em Santa Catarina e outro aqui no Distrito Federal. Com isso, chegam a 40 os casos confirmados no país. De acordo com o Ministério, os dois pacientes foram infectados durante viagem ao exterior e estão em isolamento domiciliar e passam bem. O Governador Arruda e o Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Cássio Taneguchi, lançaram em parceria com a Federação do Comércio a Cartilha de Regularização das Ocupações de Áreas Comerciais da Asaçu. A cartilha foi produzida pela equipe técnica da Seduma e tem o objetivo de esclarecer de forma mais didática aos comerciantes e aos autores dos projetos arquitetônicos dos estabelecimentos as regras a serem seguidas. Os comerciantes terão até abril do próximo ano para se adequarem. O Tribunal de Contas da União aprovou as contas do Governo Federal referentes ao exercício financeiro de 2008. O Tribunal reconheceu que o Poder Executivo observou os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à administração pública, mas fez ressalvas sobre 15 temas, entre eles o descumprimento de determinação constitucional para aplicação de recursos destinados à irrigação. A aprovação ao presidente Lula é de 80% conforme pesquisa do Ibope. Para 68% dos entrevistados, o governo é ótimo e bom. São 76% dos brasileiros que confiam no presidente, segundo a pesquisa. O nível de aprovação se recupera após cair para 78% em março e retorna aos mesmos 80% registrados em setembro de 2008. E essas foram as principais informações de hoje. Nós estaremos de volta em breve, aqui na TV do jornal Alô Brasília, direto da redação.